Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, médico veterinário, e hoje eu tenho mais uma sacada pet pra você. Hoje nós vamos falar de cão obeso, o cãozinho que tá gordo. O que será que está acontecendo com esse cão que ele tá desenvolvendo aí, ele tá com sobrepeso? Bom, assim como nós, a gente tem que começar a identificar o porquê que esse cão tá com sobrepeso. Será que é um desequilíbrio hormonal? Será que ele tá colhendo de maneira errada? Será que nós estamos influenciando nesse peso, dando petisco, fornecendo comida fora de hora? Ou estamos incentivando esse animal a comer? Ou estamos deixando ele ansioso em comer? Uma vez identificada esse tipo de comportamento, ou o que está causando, a gente vai procurar solucionar isso da melhor maneira possível. A primeira coisa que você deve fazer, lógico, é levar esse cãozinho ou esse gatinho também, que acontece muitos dos felinos um pouquinho acima do peso, levar ao veterinário. Chegando ao veterinário, você vai fazer uma anamnese, o veterinário vai fazer uma anamnese ali com você, pra poder identificar qual é o princípio, qual é o problema, né? Ou se há um problema a mais. Lógico que talvez podem ser requisitados alguns exames, alguns exames de sangue, alguns perfis bioquímicos, né? De repente, até alguns hormonais, né? Pra ver se tá havendo algum problema ali, talvez até um caso de diabetes, né? Mas, feito esses exames e não deu nada, aí sim a gente parte pro manejo do animal, né? E, lógico, nesse manejo inclui principalmente a raça do animal. É uma raça que tem predisposição a ser um cachorro mais gordinho, né? É uma raça que já tem predisposição a engordar e ele faz pouca atividade. Então, talvez aí a gente esteja pecando na alimentação e no manejo mesmo desse animal, né? Como que você tá aí, você tá fazendo algum exercício físico, você tá fazendo com que esse animal gaste essa energia, né? Brincando com ele, fazendo caminhadas regulares. Então, é uma forma de você controlar o peso desse animal. Então, o que você deve fazer, uma vez identificado que é um problema alimentar, é cortar os campeões aí que fazem cachorro engordar, bolacha, biscoito, já que não são recomendados, né? Bolacha, biscoito, pãozinho, aqueles quitutes, né? Ou que você ali, eles têm a raçãozinha deles, mas a gente acaba ficando com dó e vai lá e dá mais um pedacinho de alguma coisa que nós estamos comendo, uma pizza, um lanche, um pedaço de carne, enfim. Aquela rotina mesmo da sua casa. Isso você pode evitar, tá joia? Então, além disso, o que você pode fazer também para o animalzinho é atividade física. Isso vai ajudar ele a perder o peso, isso vai estimular ele, isso vai trazer um acalento mesmo, ele vai tornar você mais próximo mesmo do seu animalzinho. De estimação é fazer um exercício físico. Saia você fazer uma caminhada, procure levar ele. Só se atenha aos períodos quentes do dia, né? Cuidado com isso, não vai sair ali meio dia para fazer uma caminhada junto com o seu cão, que não vai ser interessante nem para você e nem para ele, porque pode queimar ali a bata dele também, tá bom? Mas saia, dê uma volta com ele, faça com que ele se exercite, faça com que ele corra, né? Estimule ele, talvez, com brinquedos, dando, fornecendo a bolinha. Muitos cães adoram bolas, né? No caso de gatos, tem alguns brinquedos que acabam estimulando o gato. Se você tem aí até o raio laser, né? Para gato, se você ficar com aquela bolinha, com aquele fecho de luz, você estimula o gato a se movimentar, porque eles são caçadores, então ele vai querer ir atrás daquela bolinha, então é interessante que você faça isso. Mas sempre procure levar ele ao veterinário e ver por que está acontecendo isso, porque às vezes pode ser somente alimentar, como também pode ser algum distúrbio, tá bom? E principalmente hormonal. Então faça essa visita regularmente no veterinário, dê uma olhada aí se o seu cachorro está um pouquinho acima do peso, ele não pode estar aparecendo nas costelas, mas também não pode estar totalmente redondo, você olhando o cachorro de cima, assim, você vê aquele cachorro que está quase quadrado, quase com uma mesa. E isso não é interessante, você diminui a expectativa de vida desse animal, assim como em nós também, tá bom? Então é isso aí, identificar o motivo. Eu vou procurar deixar aqui na descrição, abaixo, uma tabela, tá bom? Para vocês, para vocês, algum desenho, alguma coisa, para vocês poderem identificar e poderem mensurar ali se os seus cães estão dentro do peso ideal, tá joia? Então, essa foi mais uma sacada nossa, uma sacada pet. Eu queria pedir para você, se você gostou desse vídeo, você deixa seu like, compartilhe com seus amigos e também pedir para você nos seguir no Instagram, tá joia? Essa foi mais uma sacada pet e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!